e salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera aqui o GC galera galera esse item já está disponível agora com mil cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo eu vou entrar aqui no mapa eu vou explicar para vocês o que que tem que fazer para tentar obter esse item beleza então galera nós tá aqui no mapa o que a gente tem que fazer clicar aqui beleza e aqui está o item novo que acabou de chegar essa máscara aqui você vai ter que ter três vitórias para estar adquirindo esse item aqui galera esse jogo é o seguinte é um círculo vai lá acho que 80 pessoas ou sem se eu não me engano acho que 80 nesse mapa aí é sem ali 80 sem galera aí vai tá lá o último que sobreviver no círculo vai ganhar uma vitória aí você para pegar esse item galera você vai ter que ter três vitórias ganhando três vitórias você clica aqui e resgata o seu item beleza galera então é assim você vai estar jogando aqui joga aqui ela cada cinco minutos ele vai puxar o pessoal ali agora acho que tá menos ela 20 play ó antes acho que era 80 acho que eles diminuíram beleza galera então é isso vai pegar esse item aqui você vai ter que ganhar três vitórias lá no círculo como que ganha você tem que ser o último a sobreviver no círculo se você for o último você ganha uma então você vai ganhar três depois você vem aqui resgata o seu item beleza tem esse outro aqui também que é duas vitórias certo galera então é isso galera eu vou tá deixando o link do item e link do mapa descrição do vídeo para quem quiser tentar ganhar esse item beleza galerinha então é isso galera que gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau